Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu tô aqui em um ambiente muito diferente. Eu tô no banheiro do hotel, que eu tô aqui na convenção da ADR. Eu tô aqui no banheiro, gente. Eu vou tomar um banho agora, porque ontem eu ia gravar pra vocês também. Só que eu não consegui, porque foi uma correria, gente. Uma correria que vocês não fazem ideia. Eu não consegui me arrumar direito pra festa. Então, hoje vai dar tempo de sobra. Eu já vou ir pronta a jantar e, enfim, meu cabelo, gente, eu acho que eu não vou lavar. Vou deixar pra lavar amanhã. Amanhã, quando eu acordar. E é isso. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser lavar o meu rosto. Vou lavar com esse sabonete aqui da La Roche, que é o melhor, gente. Se vocês puderem comprar, invistam nesse sabonete aqui pro rosto. É muito bom mesmo. E aí eu vou escovar o dente e depois eu vou ir pro banho. O banho é, tipo assim, só do pescoço pra baixo, sabe? Só pra eu ficar limpinha mesmo, cheirosinha. Gente, eu acho que dá pra ver, né? Meu rosto. Eu espero muito. Eu vou molhar aqui e eu já sei mais ou menos o que eu quero fazer. Eu quero fazer um penteado no meu cabelo. Quero fazer uma make um pouco diferente, assim, mas não muito, né? Que eu não sei fazer muita maquiagem. Gente, terminei o banho já. Coloquei um top. Tô de calcinha, vou me arrumar aqui junto com vocês. Eu vou passar o meu creme que eu falei que tava com dó, gente, usar. Só tô usando ele aqui na viagem. Pra ficar cheirosinha. E eu passo o creme em absolutamente tudo, em todas as partes do corpo que eu consegui. O desodorante que eu vou usar é o que vocês sabem que eu gosto muito, esse daqui. Ele segura muito, gente. É muito bom. Gente, eu vou fazer a maquiagem aqui com vocês rapidinho. Depois eu vou fazer o cabelo. Porque o cabelo não segura muito o babyliss. Então, enfim, vou deixar pra fazer por último. Vou passar meu hidratante da Vichy. Eu acho que tá dando pra vocês verem. Pera aí. Ó, esse aqui da Vichy. Vou vir agora com a minha base da Boca Rosa, que eu amo. E eu vou passar rebocão, rebocão mesmo. Pera aí. Gente, como que grava? Olha o som altíssimo ali. Eu descobri. Me contaram que o DJ hoje, né, é o cantor. E eu vim o Pedro Sampaio, porque tá, tipo, hype e tudo mais. Mas não, deu certo. Então vai vim o WM. E eu sou suspeita pra falar porque eu amo o WM, gente. Eu amo. Gente, a parte que eu tenho mais preguiça é a da maquiagem. Se eu pudesse, eu não usava. Eu tenho muita preguiça, gente. Vou usar o meu pó. Pera aí, deixa eu aplicar e aí eu mostro pra vocês qual que é. Esse foi o pó que eu usei. É um pó banana da minha make. Ele é R$10, gente. É muito baratinho. Vou caprichar no contorno. O contorno que eu uso, na verdade, é um bronzer. Eu uso essa paletinha de blush da Boca Rosa. E aí eu uso essa corzinha aqui pra fazer o contorno do meu rosto. Porque eu não gosto de contorno. Eu gosto de bronzer. Só pra dar uma bronzeada. Então, ó, abriu bastante. Gente, ela gosta tão forte no meu rosto que eu não tô conseguindo enxergar direito. Eu tô enxergando vulto, sabe? Gente, tá sendo assim muito legal, sabe? É a primeira vez que eu venho pra um lugar assim. Eu nunca tinha ido pra casa de youtuber, como eu tinha falado pra vocês. Então, tipo, tá sendo tudo incrível pra mim. Fiz muita amizade aqui. Eu amei muito as meninas. Aí eu vou tirar todo o excesso de pó da bochecha. Eu gosto de deixar o pó embaixo do olho cozinhando, porque eu ainda vou fazer o olho. Então, se borrar, fica mais fácil tirar, sabe? Eu vim com o meu blush de guerra. E vou aplicar bastante. Gente, eu não tô enxergando nada? Gente, eu vou fazer um delineado. Vou usar esse aqui da Jasmine, ó. Ele é bem pretinho, só que assim, ele não sai por nada. Ele vira uma cola no seu olho. E aí, quando sai, sai tudo junto, assim, sabe? Só que é muito difícil. Então, eu vou usar ele. E eu vou fazer quieta, porque senão eu vou até virar vocês. Porque senão eu não consigo, gente, fazer. Consegui fazer o delineado, ainda não acabou por aqui, tá? Peraí, peraí, que vocês vão entender. Vai ficar bom, gente. No final vai ficar bom. Tem paciência. Eu vou tirar aqui o pó que tá cozinhando aqui embaixo. Deu uma borrada aqui. Mas tudo bem. Depois a gente vai arrumando esses erros. Vamos lá. Vou passar aqui um corvete. Eu vou passar o rimeu da Boca Rosa agora. E eu faço um truque, gente. Peraí. E eu faço um truque, gente. Ó, eu passei. E fica tudo troncho, assim. Fica horrível. Aí o que eu faço pra ajeitar isso? Eu uso dois pincéis de sobrancelha. E aí eu pego um embaixo aqui, ó. E o outro em cima. E vou puxando, ó. Entendeu? Você tem que fazer isso. Vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Peraí. Pronto. Aí fica melhorzinho. Eu não fico igual a extensão de cílios, né, gente? Eu amo extensão de cílios. Mas quebra um gato. Eu vou passar essa sombrinha aqui, gente. Eu ganhei de presente da Shein. Então eu vou passar aqui no... Cílios inferiores. Bem rente a eles. Gente, fiz essa graça aqui no olho. Vou preencher a sobrancelha. Com a minha paletinha da Max Donas. Eu uso essa corzinha do meio. Aqui tá bem gasta. E um pouquinho dessa escurinha também. E aí Tô tirando aqui o excesso de base da boca. E eu não sei o que eu vou fazer na boca. Aí, gente, eu tenho esse lápis aqui. Que ele é meio vermelhinho. Vou tentar fazer um contorno na minha boca. Se não der certo, a gente finge que nada aconteceu. Tá? Vou tentar. Tchau. 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 Passei um hidratantezinho labial da Nivea. Vou deixar assim. A maquiagem está finalizada. Aí agora a gente vai pro cabelo. Gente, tô pronta. Tô só esperando as meninas. Aí eu coloquei esse negócio aqui. Que é tipo uma gravatinha. Brinco, argola, pulseirinha. Coloquei tornozeleira. E agora eu só tô esperando elas mesmo. Porque eu já tô pronta. O cabelo fica assim. Tudo normal. Não fiz o penteado. Porque não dá, gente. Essas liguinhas não dão certo comigo. Aí a Cat está tomando banho. Laila tá aqui se maquiando. Um e a outra tá ali dentro do nosso cabelo. Parece que tá difícil. A outra é pelada, velho. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho